Não, não há acordo, o governo está apresentando um substitutivo, nós teremos pedidos de destaque para deliberar sobre questões essenciais. Na verdade, o substitutivo do governo acolhe 48 das alterações que promovemos. Das 101 alterações, 48 foram acolhidas, mas nós não consideramos isso suficiente. Vamos apresentar requerimentos pedindo destaque para a deliberação de alguns itens da proposta. Vai ser possível votar ainda na quarta-feira para que vá para a Câmara ainda? Certamente votaremos na quarta-feira. Há uma intenção do presidente Renan de iniciar a ordem do dia às 14 horas, exatamente para que possamos ter tempo suficiente de debater e deliberar a respeito do Plano Nacional de Educação.